Estamos aí com o Dado Zé, salve, salve amigos do canal, olha a máquina aí do menino, olha só. Dado Zé, e aí cara? Vida nova, dois tempos, e aí? Voltar às origens, né? Voltar às origens. Dado, eu vou falar o que foi tudo planejado por mim. Então, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu precisava que você andasse rápido, e para você andar rápido, você teria que andar de quatro tempos. Então, depois que você pegou a 300 RXS, você passou a andar rápido, não. Você passou a andar muito rápido. E a moto, conta para a gente sobre a 300 RXS. Você teve duas, uma em 2022 e uma em 2023. Isso. Curtiu muito, né? Muito, muito boa a moto. Gostei bastante, senti que andei muito bem. E andei muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, direto, passava direto. Sim. Reto no lugar. É verdade. O Dado, olha só, suspensão da moto conjunto, muito bom. Incrível, eu gostava muito, muito, muito. Muito da suspensão da moto, né? E detalhe, não fizemos nada na suspensão daquela moto. Do jeito que chegou a gente. Que ele não estava querendo pegar a moto dois tempos. Pô, pai, tô tão acertado na 300 RXS. Deixa eu sento com a minha moto. Mas eu insisti, porque agora é o próximo passo. Ele pegar uma 300, dois tempos, para ele aumentar o nível dele, o nível técnico. O que nós fizemos nessa moto aí? Mostra para a gente, Dado. Eu coloquei esse protetor de mão, que já eram meus. Sim. Esse guidom também, eu sempre coloco nas motos. Esse guidom deve ter o quê? Umas três ou quatro motos, mais ou menos. Não é isso ou não? Sim, umas quatro motos. Umas quatro motos. Ele vai tirando de uma e botando na outra. Isso aí. Tá. A gente colocou esse protetor aqui do radiador. Tá. Protetor de radiador da Start. Sim, da Start. Esse aqui também da Start. Ele é de curva com o motor. Vocês podem ver. É verdade, reforçado. Sim, troquei isso aqui, botei vermelho para combinar com a cor da moto. Para combinar com os adesivos. Sim. Essa pedaleira aqui troquei, da bike. Tá perfeito. Show. Mais resistente, né, Dado? Sim. Aguenta mais a cacetada. E botei essa proteção aqui na balança e coloquei adesivo para ficar. Sim. Outro detalhe também é que nós trocamos o carburador que veio original da moto. O carburador que veio na moto, ele é muito bom. Só que é difícil de achar jicle, jicle, chama na verdade. Então nós compramos no Mercado Livre um carburador Kerim 38, tá? E ficou muito legal. Muito bom. Eu vou falar um pouquinho dele agora. Ô, Dado, vamos trocar de lado a motocicleta? E vamos falar um pouquinho do carburador que é bem legal. Outra coisa, a suspensão traseira dessa moto é um pouquinho arriada, tá? E a dianteira um pouquinho levantada. Então nós fizemos esse ajuste aqui da suspensão. Tá, suspensão perfeita, só clique. Não fizemos nada nela, não troquei o óleo, não fiz nada, só clique. Vamos lá, Dado, vamos mudar de lado. Trocamos aqui a moto de lado. Dado, o Zé vai falar um pouquinho o que ele achou desse carburador. O que você achou dessa carburação da moto? Como é que tá a moto? Então, eu achei que a moto ficou com mais baixa, ela ficou com mais força. Mais torque. Mais torque, isso aí. Beleza. E final, senti que ela abriu mais. Tá, perfeito. Gostei muito. Tá, tranquilo. Agora vamos mostrar aqui o carburador. Ele é um Kerim 38. Eu comprei ele no Mercado Livre, foi R$ 390. Eu usei nele, pra minha região, um giglet de 42 de baixa, agulha no segundo ponto, da ponta pra cima, e o giglet de alta de 78. Ficou espetacular, tá? Tá com o afogador levantado. Eu vou ligar a moto aí, vou pedir pro Dado ligar. Dado, dá uma ligadinha aí, fazendo favor. Essa moto só andou 12 km, ainda não fez trilha, não fizemos ainda, não demos uma acelerada. Pra coisa que nós fizemos aqui, colocamos um termo retrátil pra juntar o cabo do velocímetro com o cabo de freio, tá? O cabo de velocímetro dessa moto vem até aqui em cima. Então eu vim com um termo retrátil de 3,5 cm, que é o termo retrátil. E aí eu passei o soprador térmico, ele comprimiu. A gente passa todas as dicas aqui, não tem problema. O negócio é todo mundo ficar feliz, todo mundo saber o que foi feito. Não tem nada fechado. E é isso aí. A moto é espetacular, eu gostei demais, eu que acertei a moto, eu que andei, já é a segunda, né, Dado, que nós trocamos esse carburador, né? Foi? Não foi? E é isso aí, ficou bem legal. Trocamos a do Belmiro e trocamos dessa aqui da sua moto. A do Belmiro nós colocamos um carburador 36. A moto ficou mais forte, bem mais forte que essa. E essa aqui com 38, a moto ficou com mais torque. Ela ficou forte, mas ficou com muito torque. Ficou com muito mais torque. Ela ficou mais cheia. Ela trabalha mais cheia. Mas a do Belmiro nós trocamos a palheta de torque também. Pode ser isso também que tenha acontecido. Deixa mais forte. É a deixa, a palheta de torque deixa mais forte. É isso aí. Moto espetacular, gostei muito, muito bem acabada. Mesa superior, inferior em alumínio. Mas a embreagem hidráulica da moto é uma manteiga, né, Dado? Manteiga, muito macio. Uma coisa de louca. É macio demais, cara. É um absurdo. A embreagem é hidráulica, altíssimo nível. Tá, moto muito legal, muito bem acabada. Corrente com o-ring, moto assim, os cubos saem em alumínio. É uma moto espetacular, tá? Farol em LED. Liga o farol pra tudo mais ver. Farol em LED, olha lá. Muito legal a moto. Uma moto espetacular. Tenho certeza que o Dado vai se dar bem demais. Volta lá, Dado. Volta lá pro lugar. Dado, aprovadíssimo ou não? Aprovadíssimo. Mas aprovado. E aí, vai andar 2024 de 300, 2 tempos. Vai ser esse final de semana que a gente vai fazer essa inauguração, essa estreia aí. Show de bola. Vamos chamar o Didio pra ver se ele vai. Vamos chamar. Aê, garoto. Valeu. Show de bola. Meus parabéns, tá, meu filho? Obrigado. Você merece. Valeu. Show de bola. Valeu. E aí. Maneiríssima, Mota, não é, cara? Sim. Bem bacana. Muito legal. Muito bem. Muito bem. Muita qualidade. Muito bem acabada. Muito bem acabada. É isso aí. Ah, esquecemos de falar, hein? Se você ainda não é assinante, assine. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ativa o sininho da notificação. E comente. E comente. Comente esse vídeo. Valeu, valeu. Isso aí. Valeu.